Daniel, a gente vai falar um pouquinho agora sobre uma demanda que vinha acompanhando os professores que prestam serviços para a FAD, que é a associação que atende pessoas com síndrome de Down. Os professores pleiteavam o pagamento do piso salarial, são professores que fazem parte do quadro efetivo da Prefeitura Municipal, são servidores concursados, professores que integram esse quadro, mas que, por cedência para prestar serviços à FAD, eram considerados servidores do quadro geral quando o assunto era o piso salarial e os reajustes relativos a essa categoria. Uma reunião nesta semana definiu a possibilidade de esses professores que estão cedidos pelo município e que atuam na FAD de receber, então, o piso nacional do magistério. Uma questão que parece para nós muito clara, já que são professores nomeados, concursados para essa função, eles estariam cobertos por esse benefício que é direcionado a essa categoria, mas esse não era o entendimento do município até que essa reunião foi convocada e foi tratada num período de recesso diretamente na casa do prefeito José Otávio Germano, mediado pela assessoria jurídica da FAD e eu conversei com a presidente da associação, a presidente da entidade, que esclarece nessa reportagem que a gente vai rodar agora quais foram os pontos abordados e acordados nessa reunião com o prefeito e representantes da FAD. Os quatro professores que atuam na FAD obtiveram uma garantia verbal do prefeito José Otávio Germano de que serão contemplados também com o piso nacional do magistério. A decisão veio na segunda-feira após uma reunião com o prefeito em sua casa, na volta da charqueada. No encontro, a garantia de que esses docentes, que até hoje eram considerados como profissionais em desvio de função e excluídos dos reajustes e direitos dos professores que integram o quadro do magistério municipal receberão o piso nacional dos docentes, função para a qual foram nomeados após concurso público. Ocorre que as professoras da FAD foram cedidas mediante convênio com a entidade pelo município para atendimento pedagógico dos alunos da associação. Essa luta que a gente vem enfrentando há alguns anos, nossos professores são cedidos pelo município, a gente tem um acordo de cedência e há alguns anos nossos professores não recebem o piso salarial, que lhes de direito, eles são fornecidos para fornecer apoio pedagógico aos nossos alunos ao longo da vida e eles não haviam recebido o piso há alguns anos. Então nós tivemos essa reunião na segunda-feira de carnaval e ouvir a nossa demanda, que era a falta do piso salarial para as nossas professoras. Então ele fez um acordo, firmou um acordo de que as nossas professoras serão beneficiadas com o piso salarial. Ainda não temos uma data prevista certa, mas está sendo formalizado um requerimento que será entregue em mãos ao nosso procurador jurídico e para formalizar esse acordo que foi firmado na data de segunda-feira. Atualmente a entidade atende a cerca de 35 alunos e teve dois professores desligados. Uma professora saiu por tempo de aposentadoria e a outra porque estava insatisfeita com o não pagamento do piso salarial. A mudança no quadro afetou o atendimento aos alunos, que tem professores com cargo horário de 20 horas semanais. Perdemos duas professoras recentemente, então nós tínhamos seis professoras ao total. Nós precisávamos retornar essas outras professoras. A gente dá atendimento pedagógico, também damos atendimento às famílias, também damos atendimento às escolas, apoio às escolas com material adaptado. A entidade vai oficializar o pedido de recomposição de quadro ao Executivo Municipal. Como foi dito aí na reportagem, é um acordo até o momento. Portanto, Daniel, o que a gente sabe é que teve uma conversa, que existe aí uma negociação, mas no papel ainda não tem nada. Então é importante a gente ficar acompanhando aí esses desdobramentos, fora essa questão da substituição dessas duas professoras, que também precisariam ser recompostas nesse quadro aí de servidores da FAD. E essa é uma dificuldade que não se restringe apenas à Associação de Familiares e Amigos dos Down, que é a FAD, mas também outros educandários aqui da cidade. A gente tem observado aí, recebido manifestações de paz, inclusive, com problemas na recomposição dos quadros de professores, servidores. Enfim, tem um probleminha aí bem grave, esperando a ESMED para tentar solucionar, no início desse ano leitivo de 2023. Pois é. Então, como a Thelma está dizendo aqui, esse acordo envolvendo a FAD e a ESMED, o compromisso, é como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, é no fio do bigode, né, Thelma?